Acaba de chegar aos cinemas brasileiros O Homem nas Trevas. O filme de terror e suspense conquistou a crítica americana por ter uma trama inesperada e intrigante. A correspondente Clade Clark conversou com o elenco lá em Hollywood. Tudo parecia muito simples. De um lado, um grupo de jovens que assalta casas. De outro, um veterano de guerra que perdeu a visão em um combate e que teria muito dinheiro guardado. O cenário? A devastada Detroit, nos Estados Unidos, onde a crise destruiu sonhos e deixou a cidade em ruínas. É nesse contexto que o cineasta Félio Alvarez brinca com a ambiguidade. Ele tenta nos conectar emocionalmente. Ou com o deficiente visual, ou com os adolescentes. Vividos por Dylan Minette, Danny Alzovato e Jane Levy. Vocês se veem como heróis ou vilões nessa história? Acho que minha personagem é uma heroína. Ela se arrisca porque quer mudar a vida da irmã de cinco anos. Nos conta Jane. Acho que Manny é o maior vilão, mas também o conceito sobre ele muda no decorrer da história, diz Daniel. Não sei. Acho que herói. Diz o indeciso Dylan. Acho que sou um herói. Qual o maior desafio em fazer um personagem como esse, que é cego, luta o tempo inteiro e quase não tem diálogo? Com certeza o maior desafio é interpretar um deficiente visual. Conseguir a todo momento esquecer a visão, mas ter muito mais habilidades nos outros sentidos. Adianta a Lange. E o diretor, que é uruguaio, está aqui com a gente. De onde veio a inspiração para esse filme? É claro que também me inspirei em filmes que já vi, mas o enredo vem da nossa realidade, no Uruguai. A gente sempre teve esse problema de assaltantes e eu quis ir a fundo e explorar esses personagens. Tentar entendê-los e dá-los um grande desafio nessa trama. Nos contou Félia Alvarez. Muitos desafios. Aliás, até eu fui desafiada a entrar nessa história e ter a mesma experiência dos atores. Entrei no porão escuro e dei de cara com ele, o homem das trevas. E haja coração.